Zeus é a representação arquetípica do poder, do domínio e da autoridade suprema. Bem-vindos de volta a este canal! Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Hoje nós estamos chegando na marca de 22 mil inscritos! Né, gente? Eu fico muito feliz. Não só feliz porque este canal está chegando em uma marca importante e 22 mil pessoas é bastante, gente, mas porque este é um canal dedicado a falar em psicologia, filosofia, simbologia, mitos, enfim, assuntos que, vamos dizer, não andam muito em evidência aí na sociedade. Não pelas vias conscientes, mas os filmes, as músicas, as propagandas, todos os aspectos subliminares estão aí, sendo utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Tudo é dual! Ter conhecimento dos símbolos, saber que isso é uma maneira de comunicação eficaz. Também é importante, gente, a gente se desprender do caráter religioso que muitas vezes o símbolo carrega. Às vezes eu vou falar o nome de um símbolo, de um arquétipo, já lembra determinada religião e a pessoa não quer nem ouvir, né? Independente de como pensamos logicamente, a gente tem um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, ele dialoga com esses aspectos arcaicos, né? Que são comuns a todos nós seres humanos, né? O Jung tem uma entrevista que eu acho que está aqui disponível no YouTube, eu vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição, tá? E Jung, ele salienta o quanto é difícil estudar o inconsciente, porque ele é inconsciente. Então, realmente é um desafio. Então, esse canal aqui é feito para os curiosos, né? Que querem desbravar esse universo de linguagem arcaica, né? De linguagem simbológica. E hoje a gente vai embarcar em mais um mito grego. A gente vai falar hoje sobre Zeus, o deus principal e mais poderoso do Olimpo. Percebam que quando a gente conta um conto, em que surge um grande herói, ele geralmente é precedido por algum símbolo. Um anjo, né? Aparece. Um sonho, uma estrela. Alguma coisa acontece antecipadamente, trazendo ali aquele prelúdio de quem vai ser aquela pessoa. Aquela é uma grande pessoa que está por surgir aí. Com Zeus não foi diferente. Seu avô, Urano, vamos tentar de novo, Amanda, deixar aqui a árvore genealógica, senão a gente confunde um pouco, né? Urano tinha sido destronado por Cronos. Então, ele fez uma profecia, né? Ele contou a Cronos, você, tu, também será destronado por um filho seu. Então, aqui, a gente não sabe até que ponto foi uma praga de Urano, né? Afinal de contas, o filho destronou ele. Ou se foi uma previsão mesmo. Mas ele profetizou isso. Então, Cronos ficou completamente paranoico com a profecia do pai dele, né? Ele abraçou a profecia de Urano. Então, ele comia os seus filhos assim que Réia dava a luz. Réia deu a luz a seis filhos. Três mulheres, Esha, Deméter e Hera. E três homens, Hades, Poseidon e Zeus. Agora, gente, imagina a cena, um bebê sendo devorado pelo tempo, assim que nascia. Isso era um absurdo. Um traje, né? Isso não deveria acontecer. Então, Réia desce a Terra pra ter Zeus. Zeus era o caçula. Os outros cinco, Cronos já havia devorado, né? É claro que Cronos seguiu Réia até o planeta. Ele sabia que ela estava grávida. Então, Réia, pra enganar Cronos, ela dá uma pedra com um pano enrolado. Ele engole de uma vez só e pensa que era o bebê. A sensibilidade dele estava excelente, né? Então, Réia consegue salvar Zeus. Deixa ele sendo criado pelas ninfas aqui na ilha de Creta, na Grécia. E quando ele cresce, ele sai na busca de justiça, né? Então, ele desafia Cronos e se inicia aí a batalha de titãs. Ele dá uma bebida a Cronos e Cronos vomitou todos os seus irmãos, porque ele engolia tudo inteiro, né, gente? E ele vomita, inclusive, a pedra. Então, achei isso fantástico, muito engraçado, inclusive. Então, ele faz a aliança aí, né? Entre Zeus, Poseidon e Hades. Quem sabe a própria pedra, né, gente? E começa aí a batalha da Titanomaquias, né? Zeus é o deus que domina o céu e isso tem a ver com uma atitude consciente dele. O reino de Zeus não foi construído ao acaso. Ele teve uma atitude consciente, ele teve raciocínio lógico e ele teve muita força de vontade empregada, né? Sentar-se no topo, né, com poder, autoridade e domínio sobre um território escolhido, essa é a posição de Zeus, né? Então, quando você tá aí nesse período de autoridade, é como se você estivesse alinhado a Zeus. O que quer dizer que esse modelo arquetípico de Zeus, né, gente? Então, presta bastante atenção. Todo mundo que já teve uma grande virada na vida fez isso de maneira consciente e constante, né? Quando você decide mudar as regras, o jogo na sua vida, isso acontece de uma maneira racional. Zeus era adulto quando soube toda a sua verdade, né? Ele quis batalhar por justiça de uma maneira racional. Ele elaborou estratégia, formou alianças, ficou dez anos dentro de uma batalha pra conseguir atingir seu objetivo. E era um objetivo nobre. Então, assim, quando a gente fala dez anos em tempo inconsciente ainda, quando a gente tá falando de mito, a gente nem sabe quanto tempo essa batalha durou na realidade, né? E não é porque seus ideais sejam nobres que as batalhas não vão acontecer. Muito pelo contrário, né? Apropriar-se do seu lugar no mundo, da sua missão de alma, dá muito trabalho. Requer você vencer desafios. Requer ter estratégias. E qual a principal habilidade que podemos enxergar aqui na atitude de Zeus? Qual é a maior habilidade humana que a gente pode enxergar? Coragem, né? Não é só ausência de medo, mas ser corajoso. Ele se lança em meio à escuridão, né? E ele tem que desenvolver outras habilidades pra dar conta. Não é só a coragem, mas a obstinação associada à coragem, por exemplo. Então, além de corajoso, obstinado, ele é a força da criação. Então ele vai criar novas estratégias também. Ele se casou várias vezes, mas o casamento com Hera foi o definitivo. Só que isso não impediu ele de ter vários filhos com outras deusas. Ele também teve filho com humanas, ele também teve filho com semideuses, enfim, né? Ao contrário do pai, Cronos, Zeus protegia os seus filhos. Então Hera era muito ciumenta. Ela perseguia esses filhos de Zeus. Então ele tinha bastante trabalho pra proteger esses filhos, não só dos ciúmes de Hera, mas de vários outros problemas que aconteceram ao longo da vida deles. Alguns dos filhos de Zeus são Apolos, Ares, Atena, Artemis, Dionísio, Efesto, Helena de Troia, Heráclis, Hermes, Perseu, Perséfone. Então assim, é muita gente. Todos os deuses ou semideuses que eu acabei de citar são símbolos e modelos de atitude. Então por isso que Zeus é a força primordial da criação. Seria o arquétipo ligado ao self, né? A gente vai falar sobre self, id, ego, superego em um outro momento. Então Zeus realmente é um símbolo poderoso, pois nos conecta não somente com esses aspectos de garra, obstinação e coragem, mas ele nos dá novas possibilidades de criação. Então imagina só aquele insight que surge do nada. Do nada não existe, tá gente? Sempre existe ali uma lei que rege o universo. Mas esses grandes insights, essas conexões que a gente não consegue explicar, tá ligado aí com esse grande arquétipo criador que é Zeus. Quero chamar a atenção pra mais uma coisa. Vocês percebem a diferença na qualidade dos heróis de hoje em dia e dos heróis das eras antigas? Vocês conseguem perceber a grande diferença? A principal é o propósito, né? Os heróis que são criados agora, vou pensar nos heróis criados no século XX, boa parte, boa parte estão em busca de vingança. Não são mais motivos nobres de justiça. A motivação inicial, ao menos, é de ódio, né? E isso impera e libera toda a carnificina, né? Então a gente vê que se a gente for pensar nos heróis agora do século XX, com a exceção do super-homem, mas o super-homem não é terráqueo, né? O super-homem ele vem de um outro planeta. Todos esses ideais estão ligados muito mais à vingança. Zeus aqui, tá? Apesar de ir lá e destronar e castrar o pai Cronos, a luta não era por vingança e sim por liberdade. Então são ideais diferentes. Nós precisamos realmente ressignificar, repensar os nossos símbolos das nossas gerações, porque é isso que dialoga diretamente com o nosso inconsciente. E aí, gente, qual de vocês se identifica com esse arquétipo magnânimo, magnífico e poderoso que é Zeus? Bom, é um bom modelo e um bom guia para a gente pensar, porque além da força e da coragem, eles nos dão a possibilidade de expansão da consciência por meio da criatividade, certo? Gostaram da história de Zeus? Semana que vem a gente vai continuar essa história com os dois irmãos poderosos de Zeus. A gente vai falar sobre Poseidon e sobre Hades. Eu nem sei qual dos dois me causa mais interesse. Os dois têm um quê meio obscuro, não é mesmo? Especialmente Hades, que é o Deus que fica ali nas portas do submundo, né? Ele é o Deus que comanda e controla esse submundo. E isso também tem a ver com uma característica mental nossa. Vamos falar mais sobre o assunto, gente? Espero que tenham gostado. Aguardo aqui os comentários de vocês. Terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. E é isso. Não deixem de se inscrever, especialmente de ativar as notificações. Muito obrigada, gente. Até breve. Tchau.